Estamos ao vivo, é verdade? Boa noite! Como é que vocês estão aqui? Estamos para mais um encontro, pessoal. Manda um alô para mim aqui, se vocês estão me ouvindo bem. Fala que está tudo bem por meio dos comentários. Como é que está? Vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Fabiola, Elis, Thaís, como é que está, pessoal? Estão me ouvindo bem? A internet estava boa, mas agora parece que deu uma falhadinha. Show de bola. Perfeito, doutor Leonardo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Miller. Estamos ao vivo e a cores para discutir alguns casos de radiologia. Lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Não é verdade? Que vamos discutir alguns casos interessantes para nós trocar uma ideia e discutir. Caso de radiologia, quem sabe você já se deparou com um caso como esse? Quem sabe você vai pegar um caso como esse? Estou vendo a Thaynara aqui, Mariana, Mário. Olha, Daniele. Olá, Dani Busch. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Que top, que bom ver vocês aqui. Show de bola. Que legal. People, hoje a gente, aqui da Unirádio, decidiu trazer uma discussão de casos, que é o nosso quadro chamado Radiologia na Prática, né? E eu acho esse quadro muito importante porque a gente discute alguns casos que você pode se deparar com eles, ou já se deparou com eles. Eu gosto de trazer também alguns possíveis diferenciais, falar sobre as condutas e trocar uma ideia. Faz tempo, na verdade, que eu não me encontro com vocês na quarta-feira, né? Estava com saudade aí de falar com vocês na quarta-feira e discutir sobre radiologia. Estou vendo bastante gente nova aqui e também já estou vendo bastante gente que tem carteirinha assinada já aqui na Unirádio. Então, todos sejam bem-vindos. Que legal, que bacana, que bacana. E esse Radiologia na Prática, para mim, é uma live super prática, super leve, né? Porque são casos que eu mesmo laudei, que eu me deparei com os desafios daquele próprio caso. Olá, Vinícius! A gente estava junto ontem na mentoria dos alunos do RVO. Show de bola! O professor Lacreta está sempre aqui com a gente também. Muito bom, hein? Quem aqui já está sentindo saudades do professor Lacreta? Show de bola! Então tá, people! O quê, Lívia? Vamos ligar no Insta? Vamos ligar no Insta? Eu não sei se dá para ver, né? Não dá, mas deixa eu comentar no... Tá. A Lívia quer fazer no Insta também. Pessoal, seguinte, esses casos eu trouxe aqui da residência, que eu estou fazendo aqui em Tufts, na Universidade de Tufts. Eu não sei se vocês sabem, mas essa é uma residência bem disputada, né? E vai ficar um pouquinho para baixo, né? Não sei se vai dar. Deixa ele descansar, com certeza. Com certeza. O Sr. Lacreta precisa descansar. E aí os casos que eu trago aqui para vocês, eu me deparei com eles aqui na residência. Eu vou falar para vocês que essa residência é um super desafio, viu? Ou residência desafiante, desafiadora. Por que eu falo isso? Porque a quantidade de casos, o volume de casos é bem grande. É um dos hospitais mais movimentados aqui dos Estados Unidos. Então, assim, tem um volume de casos que chega a ser assustador às vezes, né? São casos de animais exóticos, grandes animais, pequenos animais, sem dúvida, a grande maioria. Então, eu estou me deparando com uma rotina que eu nunca tive a oportunidade de ver aí no Brasil. E o nível de radiologia que é exercido aqui, ele é realmente um nível muito alto, né? É um nível de cobrança muito alto aqui de radiologia. Então, não tem muita margem, vamos colocar assim, para a gente ficar pensando, divagando. Muita gente tem que saber o que está acontecendo e dar a resposta certa naquele momento. E, por isso, também, toda a equipe de radiologia aqui do hospital, ela é toda totalmente engajada. Então, a gente tem um time bem grande. São seis residentes, quatro professores e mais alguns veterinários contratados para trabalhar no setor de radiologia e, mesmo assim, às vezes, falta staff. Sem contar quantos technicians a gente tem. Não sei, mas são vários. São uns dez technicians, só no setor de imagem. Então, é, sem dúvida, um setor grande, com tomo, com ressonância, com três salas de radiografia, salas de fluoroscopia, três salas de ultrassonografia. Então, é bem grande aqui, né? Bem grande, assim, um espaço para o setor de radiologia e está sempre funcionando. É 24 horas, tem plantão. Então, essa semana eu não estou de plantão. E, realmente, está sendo uma oportunidade incrível. E, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência, referência que, para mim, é um sonho sendo realizado, né? Eu sempre tive vontade de participar de uma rotina de um hospital referência como esse, tá? E uma das coisas que eu percebi, eu já quero trazer de cara com vocês, é, por exemplo, o caso da Rose. A Rose é um terrier cross, porque aqui não existe vira-lá. Tudo cross ou raça, né? Então, eu estou também atendendo um monte de raça que eu nunca vi antes na minha vida. Esses dias, eu atendi um Norwegian Elkhound. Que cachorro lindo. É tipo um mini husky, né? Mas é um Norwegian Elkhound. Eu nunca tinha visto essa raça aí no Brasil. E, realmente, é uma raça muito bonita. Sem contar nas raças que aqui são bem comuns e no Brasil são mais raras, né? Por exemplo, Boston Terrier, Jack Russell Terrier. Em São Paulo, no Rio, até tem, mas nas outras regiões do Brasil não é tão comum. Mas esse é o caso da Rose, é um terrier cross. E aqui, como neva muito, não existe cachorro que fica no quintal, como é aí no Brasil. Todos os cachorros vivem dentro de casa. E eu percebi um pouco que a rotina que a gente recebe no hospital também muda por conta disso. Como o cachorro ou o gato, eles convivem mais com os humanos, né? Eles estão sempre dentro de casa. Eles tendem também a comer mais coisas estranhas. Então, meia de tutor é direto aqui. Comer meia, comer headphone, comer coisas assim que são do tutor, coisas de casa. Corpos estranhos, de uma maneira geral, são o que eu estou vendo assim, que são mais comuns aqui. Corpos estranhos obstrutivos. E a Rose, eu atendi ela primeiramente porque ela estava com efusão no abdômen e ela tinha estoplasmose disseminada no abdômen. Começou o tratamento com antifúngico. Beleza. A gente fez a coleta da efusão peritoneal guiada por ultrassom e viu que tinha o agente da estoplasmose lá. E aí começou o tratamento e tal. E aí ela retornou para o hospital várias vezes depois por suspeita de corpo estranho. Então, a Rose é o capeta. Na última vez, ela veio porque ela comeu um... Como se fala? Hummingbird? Beija-flor. Ela tinha comido um beija-flor. E defecou o beija-flor inteiro. Incrivelmente, esse foi o histórico. Mas esse é o caso da Rose. E ela veio para cá vomitando porque ela é um terrier. E o terrier é meio que o filho do capeta, né? Ele tem muita energia, muita vontade. E olha só o que ela comeu. Eu não sei, vocês estão no Insta, pessoal? A gente está no YouTube. Lá eu estou mostrando as imagens, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Ixi, aqui. Beleza. Olha o que ela comeu. Gente do céu, fala a verdade. Que cachorro que consegue comer o congue? Justamente o congue foi criado para eles comerem mais devagar o remédio que está ali dentro, ou lamber algum petisco que está ali dentro e se distrair. Então, esse é um caso meio chocante, né? Esse é o caso da Rose, que tem um corpo estranho que foi retirado cirurgicamente. Lógico, não dá para tirar de outra forma um corpo estranho desse tamanho. Mas vamos lá. Vamos para os desafios que a gente já encontrou aqui. Sim, Dani, esse é o congue. Famoso congue. Vamos para um desafio. Esse foi um caso que eu peguei lá no começo da residência, que eu resolvi trazer aqui para vocês também, porque eu vi que tem bastante gente nova. Talvez algum de vocês não tenha visto. Isso é um grand hound, histórico de vômito e dor abdominal. Eu atendi esse grand hound. Rapidamente o clínico chegou para mim e perguntou, olha, Thiago, esse grand hound está com uma clínica de corpo estranho. Eu não sei se ele está obstruído ou não está. O que você acha? Eu vi essa radiografia aí e eu olhei essa alça aqui, pessoal, e eu falei, gente, tem alguma coisa de errada com essa alça aqui, né? Mas me parece que é o cólon. Eu achei que era o cólon, fui na VD, achei que era o cólon fazendo uma volta estranha aqui. E, pessoal, esse cara aqui, essa alça de estendida aqui, não era o cólon. A gente não vê o cólon muito bem nas duas incidências, talvez só a parte final aqui do cólon descendente. Mas essa alça aqui, apesar de parecer que tem conteúdo fecal, ela não era o cólon. Era uma alça de jejuno que tinha uma obstrução. E esse paciente, ainda bem que foi encaminhado para o ultrassom, e no ultrassom a gente conseguiu ver que tinha um processo obstrutivo causado por uma massa no jejum. Então, esse é um caso que mostra como a gente deve sempre se questionar, porque na minha cabeça eu estava certo que aquilo ali era o cólon. Não, isso é o cólon. Porque eu nunca tinha visto uma alça de jejuno com o material dessa radiopacidade. Então, para mim, ficou fácil concluir que era o cólon, mas não era. Apesar de ele estar em uma posição estranha, o cólon descendente aqui, que eu achei que era, não era o cólon. Então, o cólon provavelmente está aqui, fazendo essa voltinha, vindo para cá, e isso aqui não era o cólon. Então, isso aqui era um processo obstrutivo que eu, particularmente, fiquei boiando, tomei conclusões precipitadas. Tive muita certeza do meu diagnóstico, acabei errando o diagnóstico radiográfico, a minha sorte é que esse paciente foi para a ultrassomografia por conta da clínica dele, querendo investigar essa causa de vômito. Mas, enfim, o diagnóstico poderia ter sido extraído da radiografia. Então, esse paciente foi submetido à cirurgia, ele tinha várias alças com neoplasia, então, provavelmente, neoplasia de células redondas, linfoma, mas provável, e que foi confirmado depois. Só que esse paciente depois acabou vindo a óbito porque ele não respondeu bem ao tratamento cirúrgico, ele já tinha mais algumas complicações, era um paciente mais idoso, então, infelizmente, aconteceu isso com esse paciente. Fiquei bem triste no momento que eu descobri que aquela alça que eu estava julgando que era o jejum não era, só que o resultado do meu diagnóstico errôneo não iria, não alterou tanto o resultado do paciente, porque ele acabou sendo encaminhado para a cirurgia de uma forma até rápida, só que, infelizmente, não resistiu. Então, talvez não fizesse muito a diferença do que eu falaria ali na hora. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês nesse caso? é que a gente sempre deve se questionar, se questionar, se questionem do diagnóstico que vocês estão fazendo. Eu aprendi aqui na residência a ter menos certeza de mim mesmo, a me questionar mais e sempre me perguntar, eu estou considerando todos os cenários possíveis? Isso que eu estou vendo é isso mesmo? Pode ser outra coisa? Tem outro diferencial? A clínica é condizente com isso? Essas perguntas são muito importantes, que às vezes no dia a dia, num caso mais trivial, a gente pode deixar de fazer e é ali naquele caso trivial que a gente pode errar. Eu acho que quem está aqui comigo que trabalha com um diagnóstico por imagem já deve ter passado por isso. Quem aqui que está comigo que trabalha com veterinária, que lida com diagnóstico por imagem, que trabalha exclusivamente com imagem, já errou um diagnóstico por conta de estar muito certo de si mesmo e não se questionar? Quem aqui já passou por isso? Sei que às vezes é difícil assumir, né? Mas eu estou aqui de peito aberto falando de um diagnóstico que eu errei aqui na residência, Enfim, o meu conforto é que não alterou muito o prognóstico do paciente, o outcome, o resultado do paciente, mas para mim foi duro, é duro a gente passar por isso, né? Então o pessoal está aqui falando e assumindo e também abrindo peito. E é muito bom isso, né, pessoal? Porque para quem está lá no campo, para quem está lá jogando esse jogo, vai errar, né? A gente vai errar em algum momento, de alguma forma, de algum grau. Porque a gente é humano e a gente pode falhar. Agora, o que não pode acontecer é a gente errar por uma imperícia, por uma falta de cuidado, de carinho, de atenção, né? Então, erros podem acontecer, mas que eles não sejam por conta de imperícia, né, pessoal? Que eles não sejam por conta de descuidado, de explicência, como o caso. Tá? Eu acho que valia a pena a gente conversar sobre isso e falar sobre isso. Então, esse foi o laudo em inglês. Ah, que chique, people! Agora eu estou laudando em inglês só. E a minha conclusão, depois de ter revisado esse laudo, né, porque o meu laudo inicial, que era o resumo, estava falando que não tinha tantos sinais obstrutivos, mas depois de ter revisado o laudo com um radiologista board-certified, né? Findings are indicative of a small intestinal mecânical obstruction. The mineral material in the small intestine is not considered fíceis. Exploratory laparotomy is recommended. Então, a gente mandou esse paciente para cirurgia depois da revisão, que foi algumas horas depois. Então, por isso que eu falo que não mudou o outcome, né? Só quem está no palco, na arena, está sujeito a falhas. Quem está na arquibancada não está, né? Quem está na arquibancada gosta de apontar o dedo, só. Temos que aprender com eles para que sempre nos façam melhores. Eu também concordo, Dani. Black belt. Esses dias eu vi um meme. Enfim, eu não sou muito ligado a futebol, né? Já fui mais quando era pequeno, eu adorava jogar futebol. Ainda gosto de jogar futebol, mas eu não sou muito de assistir futebol. Torço para a seleção brasileira e para o Havaí lá de Floripa. Mas eu não sei vocês, mas eu sempre vi o pessoal criticando muito o Neymar, né? O pessoal criticando o Neymar. Neymar isso, Neymar aquilo, Neymar isso, Neymar aquilo. E o meme mostrava que vários jogadores, o Messi, Cristiano Ronaldo, vários jogadores elogiando o Neymar, né? E aí o meme fala assim, você que sempre jogou aí na várzea da sua cidade ou no seu time da escola e era banco ainda, está falando que o Neymar não joga nada, né? Então, o pessoal que está na arquibancada gosta de julgar quem está no jogo. E eu acho que eu também já passei por isso. Quando eu estava começando, que eu não estava indo ativamente, quando eu vi o erro de um colega, eu falava, olha só, ele já é formado há tanto tempo e fez erros. que coisa absurda. O julgamento é muito fácil de a gente fazer, né? Mas a empatia e se colocá-lo no lugar do outro, eu acho que vem mais quando a gente começa a receber maturidade de casos como esse, né? De casos como esse que a gente, às vezes, está um pouco mais seguro do que está vendo, mas, na verdade, não está certo, né? Então, vamos para outro caso, pessoal. E esse caso é o caso que sempre tem que olhar tudo. Esse é um canino com tachipineia. Canino com tachipineia. Ô, Marcelo, está aqui, a Aline está aqui, a galera do RGO está aqui com a gente. E olha só esse caso, né? Um canino com tachipineia, eu peguei para observar esse tórax, falei, nossa, está um pouquinho um pouquinho ocupado demais esse tórax, está um pouquinho radiopaco, deve ter um patrãozinho bronco-tecial, mas será que explica? Será que explica isso? E eu olhei também, ah, tem uma hepatomegalia aqui, legal, tem uma espondilosezinha aqui, legal. Por que ele está tachipineico? Aí eu fui para outra incidência, né? Fui para outra incidência. Ah, é um pouquinho estranho, mas daí, na outra incidência que eu vi. Alguém está vendo alguma coisa aí? Tempo! Então, esse é um caso legal, porque esse é um caso que mostra que a gente não pode, às vezes, ficar cego tentando procurar alguma coisa que a gente acha que pode estar acontecendo. A gente tem que sempre olhar tudo. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma fratura aqui nesse úmero. E essa fratura, ela parece ser patológica, porque ela tem umas zonas, estilize, uma esclerose, esse osso está um pouco manchado. Então, se a gente for lá na outra incidência, que é a primeira que eu mostrei para vocês, já há um indício aqui nessa incidência que tem alguma coisa estranha acontecendo nesse úmero proximal. A gente vai para outra incidência e vê mais claramente, opa, tem ali uma fratura bruta. E essa tachipineia pode ser, então, por dor. Interessante, né? Então, eu já penso numa lesão óssea agressiva, pela idade do paciente mais idoso. Principalmente na plasióssea primária pelo caráter mais monostótico que eu estou vendo aqui também. Já fico de olho se não tem nenhuma metástase. Eu não consigo ver metástase aqui. E aí eu vou para a VD e observo aquela lesão número proximal esquerdo, bem bonita. Também não vejo lesões claras de metástase. Às vezes tem uma coisa ou outra sobrepondo a costela, mas eu acho que ainda são vasos aqui. Interessante, né? Então, esse é o caso que a gente chama aqui de córner lija, a lesão do canto. A lesão do canto, ela é a mais comumente perdida. Prestem atenção nisso. Não percam a lesão do canto. Olhem para o canto da radiografia sempre. Eu acho que aqui no Unirada a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Várias vezes sobre isso. Então, esse é um paciente que ele foi para tomo, né? Para a gente pesquisar metástases depois. E foi confirmado de manjo sarcoma no úmero, tá? Esse era um caso confirmado de manjo sarcoma pela biópsia. E a gente consegue ver esse... Eu não botei a tomo inteira aqui, no tórax, mas a gente consegue ver que tem uma lesão óssea agressiva acontecendo nesse paciente aqui, número proximal esquerdo. Look outside! Isso aí, Dani. Cheio de bola. Represent! Representando a Riva na área. Top! Então, uma tomo bonita para vocês aqui. Show! Tamo junto! Muito bom, né? Sempre, pessoal. Sempre olha tudo, tá? E eu falo isso, mas nem sempre eu faço também. Eu tenho que me policiar e abrir a caixinha de tipo, calma, respira. Qual que é a coisa que eu tô esquecendo? Ah, olha tudo. Então tá, deixa eu olhar tudo. Porque pesquisa de satisfação, que na verdade é a satisfação de pesquisa, é o erro mais comum na veterinária. A gente acha uma lesão e já fica com ela e não olha mais nada. Ou seja, a segunda fratura é sempre a menos diagnosticada, porque a gente acha a primeira e esquece de olhar o resto. Satisfação de pesquisa, não cometam esse erro. É o mais comum na radiologia. Sempre olhem tudo e se questionem. Ou seja, se vocês fizerem isso, vocês provavelmente vão reduzir muito a taxa de erro de vocês. Tinha lesão de linfonodos regionais ou tecidos moles na TC? Brando, tá, Dani? Não tinha tanto ainda. Por incrível que pareça, não tinha tanto ainda, apesar de ser um hemangio. O prognóstico é ruim, tá? Mas foi amputado o membro desse paciente. Show de bola! Boa pergunta. E aqui, people? Eu não sei vocês, mas aqui a gente atende uma quantidade enorme de pacientes exóticos, né? E metástase óssea, não, ele era um hemangio primário, tá, no osso. Foi um hemangio primário no osso esse caso. People, eu tô tendo a oportunidade aqui de trabalhar com espécies também que pra mim não eram tão comuns. felizmente, porque eu adoro, eu adoro isso, né? Melhorou aqui. Então, ferrets, bearded dragons, né? Que é o dragão de barbado, não sei nem como fala aí no Brasil. O que mais? Algumas snakes, cobras, a gente tem pego aqui. Essa semana, semana passada fiz uma tomo. Outros pacientes como lhama, alpaca, porquinhos, que pra mim não eram comuns de atender aí no Brasil. O que mais? Animais exóticos, coelho tem bastante aqui também, hamster, rato, o pessoal tem ratos também, como animais de estimação. Então, a gente acaba atendendo uma variedade grande de pacientes aqui. Pra mim, eu adoro, né? Esse tipo de paciente é um super desafio. Então, esse foi um ferret que eu atendi, que eu recebi o exame dele, né? E nesse exame eu vou mostrar pra vocês. É um ferret que tem um ano e meio com vômito e início agudo de diarreia. E aí, people, essas são as radiografias do ferret que eu recebi. Vou colocar em tela cheia pra vocês aqui. Bom! Tempo! Qual é o diagnóstico que vocês dão? O que vocês acham? A gente tem uma incidência ventrodorsal e uma incidência lateral e a de corpo inteiro, tá? A gente costuma fazer de corpo inteiro aqui pra pegar o maior número de informações possíveis, né? Uma informação possível, deveria falar. O paciente tá com vômito. O tórax, ele tá normal a princípio, né? O tórax, a princípio, tá normal. E... Ih, minha filha tá ligando agora. Calma aí. Já vou atendê-la. Então, pessoal, esse tórax, não sei se vocês estão vendo aí, ele tá normal, tá? E aí, o abdômen tá bem estranho. Abdômen de ferret é bem estranho. Ricardo do Chile, como está? Buenas noches! Tá homogêneo esse abdômen, parece que tem uma perda de contraste. É um paciente bem magro, eles costumam ser, né? Mas a gente deveria ter um pouquinho mais de contraste. Então, pode ter um pouco de refusão pectonial, sem dúvida nenhuma. Bom, eu sei, pessoal, eu sei que a gente aprende, vocês devem ter aprendido assim como eu, que a gente não deve avaliar muito parede de estômago, parede de intestino na radiografia. Mas, em alguns casos, a gente pode extrapolar. Alguns casos, a gente pode extrapolar. Eu não sei vocês, mas olha, na lateral direita, eu consigo ver aqui. Beleza, o piloto tá preenchido por alguma coisa, né? Mas, na VD, people, na VD, eu vou aumentar aqui pra vocês verem, quero chamar a atenção pra uma coisa bem importante. Olha esse estômago aqui, ó. Na VD, a gente não deveria ter todo esse conteúdo aqui no fundo gástrico. Então, isso me chamou a atenção nesse exame. Falei, aparenta estar com a parede gástrica espessada. Legal, né? Então, o que a gente foi fazer nesse caso? A gente foi fazer um ultrassom e não deu outra. No ultrassom, olha aqui a espessura da parede gástrica. Aqui também. Isso tudo é parede gástrica, pessoal. Aí eu pergunto pra vocês, o que pode causar isso num ferrete? O que pode causar isso num ferrete? Não sei se vai tocar bem esse vídeo aí pra vocês, acho que vai, né? Então, isso tudo é parede gástrica, ó. Olha a espessura da parede. Muito grande essa espessura, né? Linfoma, Dani, isso. E a gente, então, fez uma citologia guiada desse caso e fechou linfoma. Fechou linfoma. Muito legal, né? Fala a verdade. Então, pra mim, eu particularmente nunca tinha feito uma ultrassonografia num ferrete antes. Aqui, não foi esse o meu primeiro caso, esse já foi outro, mas eu comecei a fazer ultrassom desses pacientes aqui. Quem aí já fez ultrassom num ferrete? Fala pra mim. Ou já fez algum exame num ferrete? hein? Vocês já fizeram? Aqui tem um delay aqui pra ver o comentário de vocês. Então, linfoma é bem comum, tá, people? Linfoma é bem comum em ferrete. Eles também costumam ter também problemas com adrenais, problemas reprodutivos. Ó, o Ricardo já fez, o Vinícius ainda não fez, a Thaís não fez. Gente, é muito legal. A Dani já fez, o Raul ainda não, que massa. A Daniela já, é um paciente bem bacana, né? E uma coisa bem interessante que a gente faz aqui, pessoal, é muita sedação, é muita sedação. Hoje mesmo, eu fiz alguns exames e apenas um paciente não recebeu sedação. A maioria recebe sedação. A maioria, eu digo assim, dos pacientes agitados, dos grandes dogs, dos que não são calmos e tranquilos pra fazer um exame. Então, se ele tá um pouco inquieto no exame, ele recebe a sedação pra gente conseguir fazer um exame. E isso é feito pelos technicians, né? Orientados e supervisionados por o clínico que tá atendendo o paciente. E eu vejo que no Brasil, pelo menos na minha rotina que eu tinha aí, não era tão comum isso, né? Pra conseguir a sedação era uma coisa um pouco mais trabalhosa, não era todo paciente que era sedado, às vezes por questão de custo, enfim, pelo menos na minha rotina era assim. Quem aí também passa trabalho pra conseguir sedação e anestesia nos seus exames? É uma realidade pra vocês também ou era só pra mim? A Marcele fala, um dia, aqui também vai ser assim, a Daniela fala que é sem sedar. E aqui tem os technicians, né, people? Os technicians, eles são muito bons e eles têm todo esse know-how e habilidade pra sedar, pra calcular as doses. Então, assim, o veterinário, na verdade, ele chega, faz o exame, já tá tudo pronto, a máquina tá pronta com a identificação, você chega, faz o exame atrico, já tá pronto na maioria das vezes. Sedação por aqui, não. Hoje mesmo, eu fiz raio-x de um pincher com o capiroto no corpo, quase levei uma mordida. Pois é, isso praticamente não acontece aqui. Isso não acontece aqui. É raro acontecer assim, pelo menos aonde eu estou trabalhando. Não tô falando que é geral, tá, people? Sedação é difícil. É, eu acho que a gente tem que começar a ter mais essa cultura, né, people? A gente tem que começar a ter mais essa cultura de entregar um serviço de mais qualidade. Por exemplo, como é que você vai fazer Doppler? Um paciente que não tá quieto. Eu sei que Doppler não é, assim, uma coisa de rotina que a gente sempre vai usar, mas, enfim. Como que você vai fazer um raio-x bem posicionado num paciente que não permite? Aqui, eu sinto que isso é muito bem preservado, ou seja, se ele não tem autorização pra sedar, por vários motivos, né, a gente não vai fazer o exame. E, se ele tem autorização pra sedar, e ele olhou torto pra ti, ele tentou te morder, ele vai ser sedado, você vai fazer o exame. Então, eu sinto que aqui tem esse fluxograma mais tranquilo, mais fácil, né? Beleza, people? Show de bola! E aí, pessoal, qual desses casos vocês acharam que seria o mais difícil pra você diagnosticar? Então, eu mostrei pra você o linfoma na barriga do ferrete, no estômago, eu mostrei pra você a córnea ligem, o hemangiosarcoma de úmero, legal, e eu mostrei pra você também essa obstrução que parecia um colo, mas não era o colo. Qual desses casos pra vocês seria o mais difícil de diagnosticar? Conta pra mim. Bom, Raoni disse que é um sonho, coxo femoral e joelho, ortopédico, sem dúvida, é essencial, né? Fazer a sedação pra ortopédico. A Aline falou que a primeira seria difícil, a Dani concordou com ela, a Fabíola também acha, o linfoma foi diagnosticado por biópsia, não, por citologia, o primeiro, o primeiro caso então foi o mais difícil pra todo mundo, né? É, pra mim também, foi o caso que eu errei, né? Errei, assim, por algumas horas eu errei. Legal, massa, olha, a galera gostou do primeiro, bacana, então, eu me comprometo a, daqui a duas semanas onde vai ser o nosso, o próximo encontro comigo, porque é semana que vem vai ter também aqui na Unirrad, mas o próximo encontro comigo vai ser daqui a duas semanas, então eu me comprometo a trazer mais casos de abdômen pra vocês, que tal? Pode ser? Tamo junto? É nóis? People, e eu queria encerrar essa nossa live falando de um momento de inspiração que eu tive aqui antes de começá-la, eu montei uma frasezinha pra vocês falando que olha como o nosso mundo tá colorido hoje, né? Trocando essa ideia de um assunto que a gente gosta. Olha como a radiologia faz a nossa vida mais feliz, não é verdade? Então eu gostaria de encerrar hoje falando uma coisa que me veio aqui na mente, que é e como a vida seria preto e branco sem a radiologia? Não é verdade? Vocês não concordam? Deixa eu fazer um pouquinho maior, né? Acho que tá difícil pra vocês lerem. Quem concorda com essa frase aí? Maravilha! Perfeito! Tamo junto, gente! Tamo junto! Pessoal, esses foram só alguns casos, tá? Que eu trouxe pra vocês. Beleza? Eu vi que aqui tem bastante aluno RVO. People, aluno RVO, se liga lá no recado que tem uma surpresa pra vocês mês que vem, tá? Tem uma aula de multimodalidades aí. Beleza? Eu nem devia estar falando isso porque é só pros alunos. Porque tem gente aqui que não é aluno, né? Mas então tá. People, tamo junto. Semana que vem a gente tem outro encontro, não vai ser comigo, mas daqui a duas semanas eu me comprometo a trazer mais casos de abdômen pra vocês porque eu vi que esse foi o caso que mais deixou vocês aí na dúvida. Então eu vou trazer mais casos pra vocês de abdômen. Tamo junto! Dani, Marcele, Alberto, tamo junto! É nóis, pessoal! Um abração pra vocês! Boa noite, obrigado por todos por estarem aqui comigo, foi um prazer falar com vocês, voltar a falar com vocês, fazia tempo que a gente não fazia isso, pra mim foi gostoso, matei um pouquinho a saudade, mas daqui a pouco a gente tá de volta. Beleza? Raoni, futuro RVO, tamo junto! pra quem tem interesse, uma dica, tá? Entra lá na fila de espera, tá no link do Insta pra não perder a sua vaga. Show de bola! Samuel, Aline, é nóis, gente! Um abração pra vocês e até a próxima! Boa noite! Um abraço, Ricardo, do Chile! Antônia, Thaís, é nóis! Tudo de bom!